Olá, eu sou o Bruno Gontijo da Unicanal e nesse vídeo eu vou explicar para você os conceitos básicos dos quatro tipos de anúncio que a gente tem no e-commerce, que são anúncios simples, anúncios com variação, anúncios com composição e anúncios mistos, com composição e variação ao mesmo tempo. Eu, inclusive, tenho vídeos aqui explicando como cadastrar cada tipo desse no RP Blink, mas eu vejo que muita gente me faz perguntas quase diárias com dúvidas iniciais, de entender a diferença de cada um desses anúncios e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Espero que fique bem claro a partir de agora para todos quando usar cada tipo de anúncio. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Bora descer para o computador que eu vou mostrar tudo em detalhe para vocês. Então, pessoal, vamos colocar aqui tipos de anúncio. O primeiro tipo de anúncio que a gente tem são anúncios simples. O que seria um anúncio simples? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa carteira. Suponhamos que essa carteira só exista um modelo dessa carteira. Ela não tem carteira de outra cor, só é fabricada na cor marrom. Então, essa carteira seria um tipo simples. Ela não tem variação de cor, de tamanho, nem de nada. Entendeu? Agora, suponha que esse mesmo fabricante fabricasse essa mesma carteira, só que ele fabricasse em duas cores, a marrom e a preta. Então, nesse caso, esse seria um produto com variação. Com variação de cor. Quais são as variações de cor? Cor preta e cor marrom. E o que seria, basicamente, um kit? Um kit seria, por exemplo, uma junção disso. Isso que é muito usado no e-commerce. Isso é uma estratégia para que você venda bem mais, para que você multiplique a quantidade dos seus anúncios e ofereça produtos diferentes, soluções diferentes que seus concorrentes. Então, se o seu concorrente está oferecendo, ele tem um cadastro lá de uma carteira e ele tem um cadastro lá de uma chave. E você vai ter um kit, uma composição de carteira mais chave e isso pode trazer muito mais chances de venda para você. Então, uma composição, por exemplo, seria uma carteira mais uma chave. Desde que essa carteira não tivesse variação. Uma composição dessa carteira com essa chave. Só que aí você pode ter um misto de composição e variação. Então, você teria, por exemplo, essa carteira na cor marrom com essa chave e essa carteira na cor preta com essa chave. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de produtos simples. Lembrando que muitas vezes, um produto simples, dependendo de como o fabricante tratar ele, ele também pode ser um produto com variação. Então, eu ia até dar o exemplo que está na minha frente aqui. Monitor. Então, o monitor pode ser, nesse caso meu aqui, que ele seja um produto simples. Pode ser também que o fornecedor faça dois monitores que são exatamente iguais, mas só muda o tamanho. A partir desse momento, ele teria uma variação de tamanho. Então, variação de tamanho. Então, exemplo, monitor X 24 polegadas e monitor X 32 polegadas, por exemplo. Então, se o fabricante optar por desenvolver um monitor exatamente igual, de dois tamanhos diferentes, ele é um produto com variação de tamanho. Se não, eu vou pôr até aqui monitor Y. Então, esse monitor Y só tem um determinado tamanho. Então, ele é um produto sem variação. Vamos falar aqui, no meu caso, que usa muito, por exemplo, ferramentas. Ferramentas normalmente funcionam assim. As ferramentas elétricas são produtos com variação. Variação de quê? De voltagem. E quais são as variações que ela tem de voltagem? Normalmente, é 110 volts e 220 volts. Já acessórios e ferramentas manuais, normalmente vamos falar de ferramentas manuais. Ferramentas manuais nunca têm variação. Então, é uma chave de fenda, um martelo. Esses produtos normalmente não têm variação. São produtos simples. Vou diminuir aqui a tela. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o vestuário. Vestuário sempre tem variação. Então, no caso de vestuário, normalmente tem duas variações. São produtos com variações compostas. Porque ele tem variação de cor e variação de tamanho. Então, essa mesma camisa que eu estou vestindo aqui, ela vai ter nos tamanhos PNG, por exemplo, e na cor branca e preta. Então, nesse caso, vamos fazer aqui do lado para ficar menos confuso ali. Vamos pôr. Camiseta. Então, a camiseta são produtos com variações compostas. Porque ela tem duas variações. A primeira variação delas é, por exemplo, cor. Normalmente, no RP Bling e na maioria dos RPs, a gente usa do jeito que eu vou mostrar aqui. Então, ela tem cor, dois pontos, preto, ponto, vírgula, para indicar que é uma outra composição, tamanho, dois pontos, P. Aí, ela vai ter cor preta, tamanho P. Ela vai ter cor preta, tamanho M. Cor preta, tamanho G, por exemplo. E a mesma coisa ela vai ter, só que na cor branca. Então, por exemplo, uma camiseta, ela é composta por seis variações. Lembrando que no RP Bling, cada variação tem que ter um SKU diferente. Então, a camiseta YX, ela vai ter um SKU, por exemplo, pode ser o YX, o modelo dele. E vai ter outra SKU para cada variação. Por exemplo, YX, P de preto, tracinho, por exemplo, P de pequeno. Aí, vai embora. YX, P de preto, tracinho, M. YX, P de preto, tamanho G. E ela vai ter também a mesma coisa aqui, desde o P vai ser o B de branco. Lembrando uma coisa que a galera tem muita dúvida. Então, esse aqui seria o SKU. Todo produto, pai ou filho, composição, tudo tem SKU. Agora, o EAN, também conhecido como GTIN, que é o código de barras, cada produto comercializado, cada produto único, tem que ter um código de barra único. O EAN, inclusive, chama código de barras, universal único, alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, você não consegue comercializar uma camiseta XY que não tenha cor, que não tenha tamanho. Então, esse item aqui, o pai, que a gente chama de pai, esse produto aqui. Esse é o pai. E as variações são os filhos. Então, vamos pôr aqui. Pai, filho 1. Então, ele vai ter 6 filhos nesse caso aqui. Cada filho vai ter que ter um jeitinho, um código de barra diferente. Pus um número qualquer. Lembrando que não pode ser o mesmo. Então, se esse aqui é 10, por exemplo, esse aqui é 11. É claro, esse aqui é o código de barra do produto. Normalmente, o fabricante informa esse código de barra do produto. A maioria das maiores redes sociais exige o código de barra para que você possa cadastrar. E que não tem código de barra, tem a opção também de adquirir. Se o produto não tiver o código de barra próprio, você tem a opção de adquirir código de barras. A gente tem, inclusive, uma parceria aqui com a Código Shop, que a gente tem 15% de desconto. Vou deixar aí na descrição essa parceria e o link para quem está interessado em adquirir códigos de barra. E o EAM também, ele ajuda muito para quando você vai fazer produtos com composição, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, o que seria, por exemplo, um produto com composição? Vamos pegar aqui, nós já estamos falando de camiseta, vamos pegar um exemplo que muita gente me pergunta. Suponha que eu tenha essa camiseta, nessas duas cores, três tamanhos, e eu tenha ainda 10 silks que eu posso usar nessas camisetas. Então, normalmente, eu tenho as camisetas separadas. Eu tenho o Silk, que seria um produto único, estampa que é o nome certo. Eu falei que está errado. Então, eu teria a estampa ou o Silk aqui. Não sei o nome, não é o meu mercado. Então, eu teria a estampa, o Silk, o adesivo que eu vou grudar aqui na camisa. Ele seria um tipo de anúncio simples, porque cada estampa é diferente, elas não são iguais. Então, a estampa 1, por exemplo, e aí você teria um outro anúncio, que é a estampa 2. Vamos baixar aqui, que eu vou dar mais um exemplo, além da estampa, porque a estampa nós vamos usar quando a gente vai usar composição com variação. Então, vamos pegar mais coisas que sejam anúncios simples aqui para eu dar o primeiro exemplo de composição só. um lápis B2, falar de papelaria aqui, BH2, sei lá como é que fala, acho que é BH2. Um lápis BH2 seria um produto simples e uma régua 30 centímetros seria um produto simples também, normalmente, tá? Normalmente. O fabricante pode, por exemplo, fazer... Você vê que algumas coisas são interpretativas, né? Eu tenho a opção de cadastrar, por exemplo, a régua como produto simples de 30 centímetros, aí eu tenho a opção de cadastrar uma outra régua como produto simples de 20 centímetros, por exemplo, e tem a opção de cadastrar como se fosse variação, que seria variação simples, vou até dar um exemplo. Variação simples, para vocês entenderem. Seria o produto pai régua, o SKU, por exemplo, vamos pôr R, supõe R e E, e aí teria esse produto, teria dois filhos. Filho 1, régua, 20 centímetros, e filho 2, régua, 30 centímetros. Eu dei o exemplo da régua só para mostrar isso para vocês. Normalmente, a gente cadastra régua separado, tá? Não como variação, mas é possível que você faça assim dependendo do marketplace, porque tem essa também. Às vezes o marketplace, pela categoria, ele vai te falar se o produto tem que ter ou, às vezes, não pode ter variação. Então, pode ser, por exemplo, que isso aqui você vai cadastrar em régua, instrumentos de medição. Pode ser que essa categoria, o marketplace te retorne. Essa categoria não aceita variação. Então, nesse caso, eu quis dar um exemplo aqui mais teórico mesmo, mas normalmente régua a gente cadastra com 30 centímetros e eu acho que régua não tem assento. Está esquisito isso aqui, né? Não acho que tem sim. Sei lá. Azar. Não é aula de português. Então, beleza. Então, por exemplo, eu teria a variação simples, né? O pai como régua. Lembrando que a régua sem tamanho não é comercializável, tá? Comercializável seria só os filhos, né? Então, todos vão ter que ter um SKU. Isso que eu estou inventando um SKU, tá, gente? Pode usar o do fabricante você pode fazer o seu próprio. O pai não teria EAN e os filhos teriam seus EANs aqui. Beleza? Então, vamos falar agora, voltando, quis deixar isso mais claro, como composição. O que seria uma composição? considerando que a régua é um produto simples, tá? Então, vamos um pouco com essa régua, só para não confundir. Essa aqui é a régua X, que ela só tem de 30 centímetros, e aqui é a régua Y, que ela já tem essa variação. Não sei se foi o exemplo mais feliz, tá, gente? Mas foi o que veio na minha cabeça aqui, porque régua, normalmente, a gente cadastra simples mesmo. Mas a ideia aqui é só entender a lógica, tá? E no caso de composição, o que seria uma composição, né? Por exemplo, régua mais lápis. Esse seria uma composição. E aí, a gente tem o caso que é uma composição, uma composição é kit, né? Seria uma composição com variação. E aí, sim, agora eu vou usar a questão da estampa. Por quê? Você pode ter cada uma desses filhos aqui, né? Que são variações. Você pode ter com essa estampa e você pode ter com essa estampa. Então, você pode montar um cadastro de composição com variação de cada um desses produtos aqui com essas estampas aqui. Tá? Então, você teria, por exemplo, o pai. O que seria? Então, no exemplo, seria camiseta mais estampa 1. Tá? Então, essa aqui seria uma composição com variação. Camiseta mais estampa 1. Esse seria o pai. eu vou chamar de camiseta... É CE1, de camiseta estampa 1. Tá? O SKUD. E aí, do que que esse aqui seria composto? Ele seria o composto de seis variações, que seriam essas aqui. E cada variação ela é composta daquele SKU aqui. por exemplo, esse mais uma estampa. Tá? Pra ficar mais claro, eu acho que se eu cadastrar no Bling aqui, vocês vão entender melhor. Tá? Então, vamos pular aqui pro Bling. Eu vou incluir primeiro um cadastro, que vai ser estampa 1. Que tipo de formato é esse anúncio? Tá vendo aqui as três possibilidades. Ele é um anúncio simples. Tá? Vou pôr um SKU nele aqui pra ficar mais fácil. É um. Vai ser SKU. Eu não vou preencher mais nada é porque aqui é mais pra vocês entenderem a lógica. Tá? Deixa eu tirar esse aqui pra ficar mais fácil. Beleza. Então, cadastrei esse aqui. Vou colocar um estoque nele aqui pra vocês entenderem a lógica. Tá? Vou supor que eu tenho dez unidades dessa estampa aqui. Vocês vão ver que eu tenho essa estampa com dez unidades. Agora, eu vou incluir um cadastro de produtos com variação. Tá? Camiseta. XYZ. Que tipo de produto vai ser essa camiseta? O código vai ser C de camiseta. Tá? Ele vai ser um produto com variações. Quando eu faço isso o bling abre a aba aqui com variações. Tá? E aqui eu vou pôr as variações. Eu vou usar só uma cor aqui pra ficar mais simples e o exemplo não demorar demais. Tá? Cor preto ponto vírgula tamanho P. Tá? E vou vir adicionar mais uma. cor dois pontos preto ponto vírgula tamanho dois pontos M. Vamos pôr agora o G cor dois pontos preto ponto vírgula tamanho dois pontos G. Tá? O SKU eu vou colocar só C aqui ó eu vou colocar aqui clicando aqui a gente põe o SKU então esse aqui é o CP de P esse aqui é o CM esse aqui é o CG tá? Vou salvar tá? Então o que que eu criei aqui? Um tipo de anúncio simples que é a estampa e um tipo de anúncio com variação que é a camiseta XYZ que esse aqui seria o produto pai tá? Vê que ele tem indicação aqui de variações porque ele tem três variações na cor preta tamanho P tamanho M e tamanho G tá? Eu vou pôr um estoque aqui nesse aqui por exemplo de cinco unidades pra vocês entenderem a lógica vou pôr aqui no G só uma unidade e vou pôr aqui no P eu vou pôr 15 unidades beleza? Então eu tenho aqui um anúncio de produto produto simples aqui eu tenho um produto com variação e agora eu quero juntar a camiseta com a estampa como que eu vou fazer isso? Vai ser um produto com variação e composição ao mesmo tempo vocês vão entender isso aqui então eu vou vim incluir um cadastro e vou pôr camiseta mais estampa 1 vou pôr um código aqui camiseta estampa 1 e vou falar primeiro que esse produto é com variações aí eu venho aqui nas variações e vou pôr cor dois pontos preto ponto vírgula tamanho as mesmas que eu coloquei lá no cadastro da camiseta então essa que é M mais uma que é C cada um lembrando que vai ter que ter um SKU camiseta estampa 1 P salvo salvo tamanho tá errado tamanho G salvo salvo então olha só eu criei na verdade um produto com variação por enquanto só quis mostrar aqui pra vocês como tá então vocês entenderam então tem a estampa 1 que eu tenho 10 unidades em estoque tem esse cadastro que eu fiz anteriormente do produto com variação com as três variações que ele tá aqui com um estoque no G 5 no M e 15 no P e agora eu criei esse aqui só queria te mostrar pra vocês que aqui o estoque tá zerado porque eu ainda não transformei essa variação em composição que é o que eu vou fazer agora então eu vou clicar aqui vou chegar lá na variação por exemplo essa do tamanho P eu vou falar que ele é um produto tem que desmarcar aqui antes e falar que ele é um produto com composição e qual que é a composição dele aí você vem aqui na aba estrutura você vai falar quais são os componentes daquele camiseta mas estampa 1 tamanho P tá então ele vai ser a camiseta a camiseta P né ele vai ter uma camiseta P uma unidade mais uma estampa mais uma estampa 1 né então vou clicar aqui e salvar tá a M vai ser uma variação com composição e a estrutura vai ser a estampa estampa 1 mais a camiseta M camiseta M beleza e o G vai ser composto por uma camiseta G mais uma estampa modelo 1 né beleza salvei salvei aí vocês vão ver olha que interessante que ele já vai controlar o estoque disso aqui automático tá porque isso aqui agora é uma composição que é composto desse produto aqui desse produto aqui ou seus filhos mais esse então como eu tenho 10 em estoque de estampa e no tamanho P eu tenho 15 ele só vai disponibilizar no camisa mais estampa 10 unidades para vender tá por quê porque não tem como ele vender ele tem ele está limitado em 10 unidades de estampa apesar de que ele tem mais camiseta já no caso do tamanho M ele está limitado a 5 unidades de camisa M mesmo tendo 10 estampas então por isso que aqui está 5 e do mesmo raciocínio por isso que aqui está 1 tá pessoal tá vou fazer aqui suponha que eu não venda camiseta eu quero eu vendo a estampa mas o que que aplica essa estampa suponha que seja máquina de estampar então a máquina de estampar é um anúncio simples vamos colocar aqui um estoque de 7 nele é lógico então eu quero vender máquina de estampar mais estampa 1 tá então eu tenho dois anúncios simples e agora vou criar uma composição desses dois anúncios simples esse aqui é o mais simples a gente devia ter feito isso antes mas enfim então vou incluir mais um cadastro que vai ser máquina de estampar mais estampa 1 tá esse produto vai ser no formato com composição e a estrutura dele vai ser uma máquina de estampar vou adicionar outro item mas vou supor que nesse caso aqui eu quero uma máquina de estampar com duas estampas mais duas estampas um pouquinho diferente então aqui vai ser estampa duas unidades vocês vão ver que como a estampa tem 10 unidades em estoque mas eu uso duas estampas então só dá para fazer cinco kits mesmo tendo sete máquinas de estampar na hora que eu salvar vocês vão ver que esse produto que é a composição que eu criei ele vai ter cinco unidades de estoque porque ele é composto de duas estampas mais uma máquina de estampar beleza pessoal basicamente é isso lembrando que a gente tem um treinamento completo sobre e-commerce que a gente fala muito de RP Bling mas falamos também muito de marketplaces tem mentorias em grupo todas as semanas sempre as quartas-feiras tem lista de fornecedores Blingers Analytics que são painéis de gestão para o seu RP Bling tem também planilhas de precificação enfim tudo que você precisa para vender muito no e-commerce e gerenciar bem o seu estoque tem também grupo para tirar dúvidas então para quem tiver interesse está aí o QR Code aqui ou aqui em algum lugar por aí está o QR Code e também vou deixar o link na descrição e o treinamento que chama profissão e-commerce que é o nosso treinamento completo que engloba todos os produtos que a gente vende então se gostaram do vídeo não deixe de dar um joinha aí no vídeo se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo esses dias eu estou conseguindo postar aqui vídeo todo dia normalmente são três por semana mas eu estou nesse ritmo aí vamos ver até quando que eu consigo postar vídeo todo dia um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau